Interrompemos a programação para informar as notícias do dia envolvendo o ator Malvino Salvador que quebrou o silêncio e veio a público falar da sua recente demissão da emissora que não só vem cortando gastos, mas também fazendo cortes no seu quadro de funcionários. Nesse último dia 23 de janeiro, a emissora Globo decidiu por não renovar o contrato do modo convencional com o ator, que trabalha na emissora desde 2004, onde começou atuando na novela Cabocla e encerrando ganhando destaque como Agno em A Dona do Pedaço. Pela primeira vez, Malvino Salvador veio a público falar sobre a decisão da emissora onde ganhava em torno de 100 mil reais por mês em seus trabalhos. Acredito que as pessoas receberam essa notícia com mais impacto do que eu. Essa mudança faz parte do nosso mercado atual. Tem uma parceria de mais de 15 anos com a Globo e ela pode continuar. O que muda é que agora não há exclusividade, o que pode ser muito bom inclusive. Isso porque o ator agora só será escalado para alguns trabalhos específicos, não mais como um ator exclusivo da emissora. A TV Globo se manifestou em nota falando da não renovação do contrato com o mesmo, dizendo O contrato do ator não foi renovado, porém nada impede que no futuro o ator seja escalado para uma nova obra. O que muda é a relação de trabalho. Lembrando que recentemente outra celebridade em não ter seu contrato renovado pela emissora foi Bruna Marquezine, contratada desde 2003, que segundo informações depois desse acordo firmado em ambas as partes, a atriz pretende voltar aos estudos no exterior. E outra informação é que ela já estaria escalada para atuar em um trabalho ao lado do americano Keanu Reeves. E falando na atriz Bruna Marquezine, ela que vem acompanhando os episódios dessa nova edição do Big Brother Brasil e se manifestando contra as atitudes dos homens confinados na casa, recentemente ela teria chamado de Tóxico um dos participantes do reality Chumbo, que foi eliminado nessa última terça-feira, dia 28. Em vista dessa manifestação da atriz, o eliminado Lucas Chumbo, de 24 anos, também veio a público se manifestar diante desse adjetivo dado pela atriz a ele e suas atitudes de dentro da casa. Ele disse, Diria para ela e para qualquer pessoa que se eu passei do limite em algum momento, eu peço desculpa. Sou um cara brincalhão, mas que às vezes extrapola nas palavras. Estou aproveitando que posso me ver sob outra perspectiva depois de passar pelo BBB para rever as coisas que eu falo e faço sem pensar. O programa foi um grande aprendizado para mim por isso também. Lembrando que Lucas Chumbo, com 75,54% dos votos, foi o primeiro eliminado da casa do BBB 20 nessa última terça-feira, dia 28 de janeiro. E para encerrar, ainda falando em BBB 20, nesta quinta-feira foi a prova do líder e após Guilherme conquistar essa vitória por ser o colocado na raia de número 2, a escolhida pela produção do programa e os telespectadores para indicar um novo líder, como vemos nas imagens. Também quem se posicionasse na de número 7 teria que escolher quem estaria no próximo paredão. O youtuber Pyong era esse colocado na raia 7 e antes que o programa encerrasse, Tiago Leifert anunciou que ele teria que escolher quem ele indicaria para o próximo paredão e foi nesse momento que ele indicou o Patricks. Telespectadores aqui fora vibraram e reagiram com a decisão de Pyong, isso porque Patricks, desde a primeira festa da casa, vem se comportando de maneira machista e egocêntrica, alcançando a desaprovação do público aqui fora. Veja o que o youtuber Felipe Castanhari dias antes disse em seu Twitter. Ei, Boninho, a respeito do Patricks esfregando sua genitária na cabeça da Faislane que estava claramente bêbada, vai ficar por isso mesmo? Esse Chernobyl já deveria ter sido expulso desde o episódio com a boca rosa. Na primeira festa da casa, Patricks é visto agarrando e sacudindo Bianca, colocando os dedos em seus seios, como mostram essa imagem, onde ela visivelmente aparecia embriagada. Dias se passaram, Patricks teria conquistado o poder da liderança, orquestrando e fazendo a cabeça dos outros integrantes da casa a votarem em Pyong Lee para o paredão. Mas com essa escolha de Pyong em colocá-lo no paredão, o público entendeu que seria uma represália do digital influencer. Aqui fora, famosos como a atriz Bruna Marquezine acompanhava o momento da escolha de Pyong e reagiu. Vejam. Você vai indicar alguém ao paredão agora? E o que é alguém ao paredão, Pyong? Pyong, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, não me decepciona. O Brasil precisa de você. Eu vou ligar para a Rihanna. No mesmo instante, o blogueiro Hugo Gloss também gravava sua reação à decisão do YouTube. O Instagram e o humorista Álvaro também reagia torcendo para que Pyong escolhesse Patricks. Já no Twitter, o Felipe Castanhari voltou com esse post rindo e dizendo Patricks no paredão. Porém, mesmo na Berlinda, essa madrugada, Lucas e Felipe na hidromassagem conversavam sobre a possível saída do ginasta da casa. Se o Patricks sair, a gente vai ter que achar dois para nós. Vamos estar sem pai nem mãe. Foi quando o ginasta Patricks, que também estava na conversa, disparou. Que sair o quê? Eu não saio não. O canal Flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou, não esqueça de curtir. Se inscreva no canal. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho